Festa com o engenheiro Júlio Laranjeira, o engenheiro Marcelo Biancão da Festa Didática. Eles vão falar um pouquinho da empresa, vão falar um pouco sobre o Robotino e depois vocês vão poder brincar um pouquinho com o Robotino. É um brinquedinho um pouquinho caro, o valor de venda hoje dele gira em torno de 40 mil reais. São só 40 mil reais que vocês vão estar brincando ali. Então já vi, se programar errado e se espatifar em algum lugar, já era. Mas lembrando que para a escola de universidades tem um valor especial. 40 mil é se uma pessoa adquirir diretamente, mas sempre tem as condições especiais para pesquisa. E já agradeço a presença dos dois aqui, que estão sempre com a gente em eventos e aqui na Campos Party. Obrigado Júlio, obrigado Marcelo. A tarde toda é de vocês. Boa tarde pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande para nós estarmos aqui representando a Festa e mais esse ano do evento. Nós vamos hoje fazer uma apresentação, que na verdade vai ser um pouco de hands-on do Robotino, que vocês já viram por aí, algum deles rodando. A Festa Automação, ela é uma empresa cujo portfólio de atividades se permeia a automação industrial. Então os nossos produtos são voltados para a indústria, para todo tipo de manutenção. Quer seja discreta, quer seja na área de processos. Só que dentro da Festa, existe um departamento no qual eu e o Júlio trabalhamos, chamado Didático. Que é um departamento voltado exclusivamente para atividades de ensino. Universidades, colégios técnicos e demais instituições cujo objetivo é o ensino de uma profissão técnica voltada nessas áreas. E um dos principais produtos da Festa nessa área hoje é o Robotino. A Festa desenvolveu um robô aberto, do ponto de vista da programação. O Júlio vai fazer uma apresentação, vai utilizar um software próprio do Robotino, que vocês estão instalando aí, certo? Esse software é um software bastante visual, ele é todo voltado, permeado por blocos. Mas também é possível fazer desenvolvimento de tarefas usando linguagem C, ou até mesmo linguagens de outros níveis, desde que sejam disponibilizadas bibliotecas. Então pessoal, por favor, fiquem bastante à vontade. Quando acabar o evento, nós vamos disponibilizar essas apresentações no site da Festa. Nós vamos comentar o caminho depois para vocês baixarem. Quando acabar a apresentação, nos procurem, nós passaremos o contato, para que vocês fiquem bem à vontade para nos procurar, para falar sobre o produto ou sobre a empresa. Tá legal? Muito obrigado. Eu vou passar para o Júlio, que é o especialista no menino ali. Obrigado, pessoal. Obrigado, Biancão. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos, como o Marcelo já falou, à nossa oficina sobre o Robotino. Hoje eu estou em uma situação meio inusitada. Eu cheguei e vi que eu tenho um professor meu, o professor Newton, que é aula de robótica para mim. E hoje eu estou aqui para falar de robótica, o meu professor de robótica. Além disso, tem o professor Dr. Alexandre também, organizador, que está presente. Então, pessoal, vamos ver se eu aprendi bem, né, na pareta. O que eu vou fazer hoje aqui, nas duas primeiras Campus Parts que teve, a gente fez uma apresentação só falando do produto. Nada de hands-on, ninguém programou, ninguém constou no Robotino. Hoje a ideia é fazer justamente o contrário. É vocês só colocarem a mão no Robotino. Eu vou passar para vocês como trabalhar com ele no software chamado Robotino View. Eu já pedi para os meninos aqui da frente instalarem. O problema é que eu só estou com o CD dele, a gente vai revisar esse CD e todo mundo está lendo e a gente vai fazer o Startup igual com o robô. Tudo bem, pessoal? Já terminou aqui a instalação? Mais um minutinho. Beleza. Pessoal, como o Pancão disse, o Robotino, ele é um robô novo e ele é aberto. Dentro do Robotino, existe um sistema operacional Linux trabalhando e é através dele que a gente, é ele que comanda todas as funções do robô. Existem três formas de você trabalhar com a programação do robô. A primeira forma e a forma mais fácil e rápida é utilizando o software Robotino View. Ele é bem parecido com a linguagem com o software Lab View, então você tem os blocos de funções e você interliga ele para realizar a sua tarefa. A segunda forma que tem de programação é utilizando o C++. Você pode utilizar o seu, C++ e o C Sharp também para programar o robô. E a terceira forma é utilizando o próprio Matilab. A vantagem de você utilizar o Matilab é que você consegue aplicar diretamente teorias de controle do robô. Então é possível, através do Matilab, você levantar o modelo do motor e implementar o controlador do motor, seja para posição, seja para velocidade, controle de corrente, o que for. Não só isso, através do Matilab, a gente consegue, e do C++, a gente consegue aplicar algoritmos de inteligência artificial. Então a gente consegue deixar o nosso robô mais autônomo, a gente não fica preso em uma linguagem de blocos. Nesse primeiro momento, nessa apresentação de hoje, a gente não vai trabalhar com essas duas formas de programação. A gente vai utilizar o próprio Robotino View, que é a forma mais direta. Terminou aí, pessoal? Está copiando ainda? Está instalando? Está copiando? Bom, pessoal, eu vou começar passando aqui o começo, que a gente já pode fazer um hands-on do robô, que é ligar o robô e vou dar os exemplos dele. Então, para mostrar para vocês, essa é a cara do Robotino, tem três exemplares ali do lado, onde a gente tem as portas de comunicação, o ACB, serial, Ethernet, ele tem rede wireless integrada, tem um cartão de memória, onde você pode armazenar os programas, e também onde está instalado o Linux, para poder executar o programa. Existem entradas e saídas digitais e analógicas, e existe uma câmera integrada. Na lateral do robô, o que nós temos? A gente tem o que a gente chama de bumper, é um sensor de toque. Geralmente, a gente utiliza esse para-choque, toda vez que houver uma colisão, para parar a execução do robô, para irmos continuar movimentando. E você tem sensores analógicos, óticos, de reflexão difusa, analógicos conectados na base, o que permite criar um sistema que consiga desviar de obstáculos, ou qualquer outra aplicação que vocês queiram fazer. Além disso, é possível incorporar nele, sensor óptico, analógico, indutivo, ultrassônico, para desempenhar as mais determinadas funções. Só para vocês terem ideia, no meu trabalho de graduação, eu sou formado na UNESP, Engenharia de Controle de Automação, e eu utilizei esse cara para fazer o meu trabalho. O que eu fiz? Eu implementei um sistema de reconhecimento de voz para ele. Então, você falava com o robô para frente, direita, esquerda, para trás, para, e você controlava o robô. Qual que é a utilidade disso? Você pode colocar como se fosse um robô guia, para auxiliar pessoas com deficiência visual. Ou pessoas que têm algum problema de locomoção, que têm dificuldades para se movimentar, ela pode desempenhar tarefas de só falar para o robô, olha, quero um copo de água, quero o meu remédio. E o robô vai lá e pega e traz para a pessoa. Então, foi com essa base que eu fiz o meu trabalho de graduação, e é uma amostra de como você pode interligar seu computador ou o microfone diretamente no robô. Se a gente pegar o motor, como que funciona o movimento do robô? Existem três rodas homens direcionais. Todo mundo sabe o que é? Um homem direcional? Mais ou menos? E a gente vai ver depois o que significa ali. Essas rodas, na disposição delas, permite que você move o robô para qualquer direção. Então, você quer fazer uma manobra. Num carro, você vira o volante e aí você faz uma curva. Você não tem possibilidade, estou andando aqui, quero fazer esse movimento. Com as três rodas homens direcionais, você consegue. Você consegue fazer ele andar inclinado, na horizontal, na vertical, seja em qual direção você quiser. No X, no Y, o que você quiser. Se a gente pegar o rototino, em cima dele, tem a nossa IHM. Ela permite que a gente configure o robô. Por quê? Como que o robô comunica com o computador? É diretamente pela rede wireless. Então, você pode configurar o IP dele, ali na IHM. E você, pelo computador, você conecta na rede do robô time. E aí você descarrega o programa. Você pode controlar, simultaneamente, o robô pelo seu software. Sem descarregar o software do robô. Então, a IHM é composta por um display de LCD. E aí, tem essas quatro setas. Esse cara aqui é para você navegar pelo menu. Esse é para você entrar no menu que você quer. E esse é para você retornar para o menu principal. Além disso, tem um botão de liga e desliga do robô. Vamos fazer então, pessoal, pôr a mão na massa? Chega de blá, blá, blá. Vamos ver a parte interessante? Ninguém se habilita a pegar no robô aí. Ficaram com medo do Jackson falar que custa 40 mil. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos formar grupos, como vocês quiserem. Como que a gente vai... Primeira coisa, a gente ligar o robô. E vou dar um exemplo dele que está descarregado no software. Para isso, eu preciso pressionar o botão de ligar. Vamos lá, pessoal. Aperta e segura. Isso. Olha lá, tem outro. Ele vai inicializar, né? Porque, como eu disse, ele tem a plataforma Linux instalada. Então, se a gente olhar agora no visor do robô, vai estar escrito Robotino e vai ter lá um número 172.26.1.22, 172.26.0.102. O que é isso? Esse é o IP do robô. Então, se eu quiser comunicar com o meu software, o Robotino Viu, é esse o endereço que eu vou digitar nele para poder controlar. Vamos navegar no menu, então? A porta certinha lá. A porta Enter para entrar no menu, né? E aí vai pela Language. Bom, já está no padrão em inglês. Mas se eu apertar o Enter no Language, ele vai permitir que eu altere qual a linguagem que eu quero. Eu posso colocar em alemão, em inglês e em espanhol. Vamos deixar no idioma em inglês. Dá o Enter lá no English. E aí aperta a setinha de voltar. Voltar. É, para o lado. Legal. Vamos, vamos já dar um exemplo, então. Vamos entrar no menu demo do robô. Ah, já tem gente entrando aí. Entra em demo. Dá o Enter. Agora ele tem alguns softwares aí, né? Alguns programas. O primeiro deles é o Círculo. Ou seja, ele está configurado simplesmente para fazer um círculo. Pergunta para esse vídeo. Tem uma outra função, que é o FireWord. Ele vai para frente. Até ele bater em alguma coisa. Ou então até um determinado tempo. Assim que for acionado o bumper, o robô para a execução. Pessoal, todos esses programas nós iremos fazer hoje aqui no Campus Party. Bate no bumper, só para ver se ele para. Bate no bumper. Então, eu tenho um cheque utilizado em círculo, por exemplo, para ele parar a execução do programa. Pessoal, eu tenho outro programa nele. Que ele vai andar sem bater nos objetos. Ele vai tentar desviar de tudo que tiver a alcance deles. Isso. O 1. E aí, pessoal. Legal? Bom, esses são os exemplos que a gente tem. Vamos pegar um stop nele agora. Vamos para a execução do programa. Vamos ver só como a gente muda aí todo o robô. Vamos lá. Amém. Amém. Pessoal, vamos agora voltar no menu principal e vamos configurar o IP dele. Oi? Já mudaram aí? Isso, tem. Você pode usar tanto o IP estático quanto o DHCP. Então, se a gente entrar no menu, Network. Você pode colocar o IP estático ou não? Vamos colocar o IP estático. E aí, está lá o valor. Com as setinhas, você consegue mudar o número. A setinha está acima e para baixo. Quando você apertar o ENTER, ele desloca para a casa seguinte. Eu vou configurar aí um endereço, por exemplo, o robô 172.0.0.1 e o outro robô 172.0.0.2. Pessoal, vou abrir só um pouco aqui. A gente tem mais espaço também que a gente pode abrir. E para a gente poder trabalhar, para eles poderem fazer a gravação também. Isso. Desligou a regra? Desligou a regra? Desligou a regra? Desligou a regra. A regra? Desligou 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 a regra? Bom, pessoal, então a gente já viu como faz para configurar o robô. Tudo bem? Desligou a regra? Isso. Então vamos chamar de robô 1, de robô 2 e de robô 3 O robô 1 vai ter o endereço de ter 172.0.0.1 O robô 2 172.0.0.2 E o outro 172.0.0.3 É isso Pessoal, quem já instalou o seu appter aí, o robô 2.0.0.1 Instalou? Está copiado? Você já passou a inserir o appter? Está funcionando? Legal Então o pessoal já está instalando Pessoal, vamos instalar a versão Robotino Vio, versão 1.7 Depois de instalado, pessoal Vamos abrir ele para ver a interface Só mostrando um pouco mais sobre o robô 2.0.0 Então o robô 2 ele tem a parte mecânica separada da parte elétrica, da parte de controle Então a cabeça dele, você pode tirar ele facilmente Através de dois parafusos que tem na frente do robô Vocês estão vendo aí ou não? Exato Esses dois parafusos mesmo Só mostrando para vocês um pouco que eu estava vivendo O que é uma roda omidirecional, uma roda sueca É essa roda formada por vários bastonetes Essa roda permite que ela seja arrastada com um atrito bem pequeno O que permite que você consiga locomover o robô em várias direções Se vocês olharem no robô, na parte de baixo do robô A gente consegue mexer nessas rodas Levanta o robô aí Só para eu não bater a cabeça dele Então a gente tem essas rodas A gente pode ver que ela é composta por dois conjuntos de três rodas Onde elas ficam defasadas em 120 graus cada um desses conjuntos Então quando eu quiser me rodar em uma direção Aqui eu não tenho atrito Se for aqui, ele também fica sem atrito Aqui também fica sem atrito se eu quiser deslizar essa roda Só complementando Se a gente pegar o conjunto de motor, roda, encoder e caixa de redução A gente vai ver que o motor do robô é o que está em cima Se a gente ir lá na parte interna Depois disso ele tem um encoder acotado E tem uma correia ligando em uma caixa de redução Essa caixa de redução que é conectada nessa roda Para vocês terem uma ideia O robô time ele consegue chegar a uma velocidade de 3.600 RPM Com carga, ou seja, com o peso do robô E se você deixar o robô sem carga Você consegue chegar até 4.200 RPM Ele tem uma corrente nominal de tanto na água entera E tem aí uma redução de 42 por 25 Aqui eu estou mostrando como é feita a interligação Só para a gente ter uma ideia Que ela é interligada através de uma correia Então, tem a parte do IP que a gente já adiantou E eu vou pedir para quem já instalou o software Para já abrir o software para a gente começar a programar esse cara Pois é? Amém. Então pessoal, vamos instalar aí o robotinho Viu, o robotinho Viu tem essa cara aqui ó. Todo mundo instalou aí? Quem instalou o robotinho Viu? Então vamos familiarizar aqui com o ambiente do robotinho Viu. Alguém instalou? Não vai. Instalaram aí? Tá instalando? Legal pessoal, estamos dando uma paizinha e esperar para todo mundo ficar alinhado no... Então pessoal, só para a gente familiarizar com o robotinho Viu. Lembra que eu configurei o endereço de IP aqui ó. Qual que era o endereço? 172.0.0.1.2.3. Não foi isso? Vamos clicar em novo, ele vai adicionar o projeto para mim. O que que eu tenho nesse software? Eu tenho as opções de dar o start no robot, de executar o meu programa. Tenho aqui o endereço do meu IP e eu preciso clicar aqui nesse ícone que é para conectar. Vamos ver se ele conecta aí. Então, para conectar no robot. A gente utiliza o mesmo sistema que é para conectar no robot. A gente utiliza o sistema de conectar em uma rede internet, em uma rede interna. Só que a gente vai clicar para conectar no robot. Alguém está conectado nele ou não? Então, 172.0.0.0.1. Não foi isso que a gente colocou? O restrum do robô? Pessoal, qual o IP que está aí no robô? Se lapgar em uma rede besser. 172.0.0.0.0.9.2. Amém. 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 Qual a versão do firmware que está rodando no rebutino? Amém. Todo mundo instalou aí, pessoal? O problema é que se todo mundo tentar conectar ao mesmo tempo, o robô não vai funcionar, porque ele aceita uma única conexão simultânea. Então, se eu tentar conectar lá e todo mundo tentar junto, a gente não vai conseguir. Quem está tentando conectar aí? Só fazendo com isso aqui, pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 1, 2, 6... na verdade quando você for dar o download é individual, cada um consegue acessar o robô Isso, ele cria, ele gera para mim o sinal o ar, mas eu também tenho que contar com isso. Cada um tem. Então, se você tem que clicar dez computadores com ele. Só que só um vai conseguir efetivar a conexão do programa com ele. Se todo mundo tentar conectar, a gente não vai conseguir trabalhar com ele. Ele vai achar os três. Três redes. É, quando você conectar em um robô, ele vai direcionar para aquele robô. Isso. Não. Conectar os três ao mesmo tempo, só que você conseguir mandar informação para os três. Só que aí você não consegue utilizar o robô civil. Você teria que usar o C++, alguma coisa. Isso. Isso. Certo? Certo. E daí você faria três conexões separadas. É. ele fica aberto 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 pessoal, desliga esse robô também desliga ele rapidão Deixa eu dar uma atualizada. 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 e vê se você acha agora o robotinho tá então não conecta nele não, pera aí é 172.126.0.1 1, 2, 1 pessoal, liga o outro robô aí também pode ligar o outro robô e aí então Amém. 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 Estou conseguindo, olha, ele está perdendo a conexão. Vocês conseguiram conectar aí, pessoal, ou não? Não? Você conseguiu dar um ping aí? Ele não está atribuindo endereço? Oi? Não, não é o outro. Tenta o outro. O que ele quer ter bem de endereço? Vou deixar o outro. O outro. Eu tenho que ter. Amém. Amém. Que você pode fazer download e você pode conectar o seu software Robotino View com esse software. Chama Robotino SIM. O único problema do Robotino SIM é que você precisa de um recurso de vídeo bastante grande. Porque ele tem um alto consumo para poder gerar todas as telas. Ele é um ambiente 3D para você poder movimentar o robô. Ele é um ambiente maior em naming mapas derelas. E tem o que FC L ich use e utilizando alternativa. A Hospitalização para poder gerar todas as telas. Em místas vai para a sua orientação para poder gerar todas as telas. Então você precisa de Lila e sup었는데 para poder gerar todas as telas. A FLORIDAM foi zoomada todo o tempo e until entente ainda não ve Larry. Amém. Pessoal, tenta mudar aí para 172.26.0.2. Oi? E aí, 26.201.3, então vamos tentar conectar. Conseguiram conectar? Beleza, pessoal. Então, eu vou dizer o seguinte, só para o robô não cometer nenhum suicídio. Vamos colocar essa base nele, embaixo, e a gente põe as rodas de casado. Pessoal, vamos colocar então, tem um que conseguiu aqui conectar. O grande problema é a quantidade de redes. Então, tem milhares de pessoas tentando conectar no outro robô. Ali, eles conseguiram o primeiro contato. Eu vou pedir para vocês, só fazer essa aplicação. Eu quero que vocês cliquem em... Eu quero que vocês cliquem em Hardware, e vou botar no Hardware. E aí, eu quero que vocês coloquem a câmera. Só clica, segura e arrasta. Clica duas vezes na câmera. Não, não, não foi nada, não. Você vai conectar nenhum fio. Tira essa câmera. Dá um delete, isso. Clica em Play. Não, não, só isso, não vai desonar. Clica em Play. Clica em Play. E se alguém colocar aí outro robô em cima da mesa também, ele demora um pouco para conectar, mas assim que a gente conseguir uma brecha na rede, a gente consegue. Só para... Isso, apoia o robô em cima das borrachas. Vocês vão ver que a roda vai ficar livre, não vai ter nenhum contato. Ela não pode encostar, senão o robô vai cometer um suicídio. Conseguiram conectar aí? Pessoal, vamos colocar em cima da mesa, vamos trabalhar com ele em cima da bancada ali. Eu só vou pedir para vocês apoiarem o robô em cima dessas borrachas e colocar as rodas de forma que ela fique nesses vós. Só que o robô do comitê. Então, pessoal, ele, qual é o seu nome? Gabriel. O Gabriel conseguiu conectar, provavelmente ele está recebendo o sinal da câmera. É isso, Gabriel? Legal. 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 Então, vamos familiarizar com cada dispositivo que tenha no robô. O primeiro passo, vamos familiarizar com o console, porque ele é bem simples de mexer. E depois a gente começa com as nossas aplicações. No software, pessoal, ele tem esse ambiente fácil, amigável. No qual, nesse lado, eu tenho toda a minha biblioteca. Em cima, eu tenho a minha barra de ferramentas e aonde eu coloco o meu IP. Quando vocês colocaram o IP, eu vou apertar esse cara aqui, esse botão, ele vai tentar conectar. Quando ele conseguir conectar, ele vai ficar verde. Para executar o programa, é só apertar Start. Nosso primeiro programa vai ser controlar o motor do robotinho. Para fazer isso, pessoal, o que eu vou precisar? Eu preciso do motor. Se eu for no robotinho Hardware, eu tenho aqui motor, não tem? Olha só. O primeiro quadradinho é para que eu sete a velocidade que eu quero em RPM. O segundo quadradinho é a prioridade. Porque depois ele vai ficar com a prioridade 1. Depois que eu quiser acertar a posição do meu encoder, eu só vou colocar o nível lógico 1 aqui que não acerta. E o último é para frear o robô. Quando eu digo que eu estou trabalhando com o robô, cheio do momento que ele vai ter uma colisão, eu estou em uma descida, eu quero parar ele, eu posso usar o sistema de freio. Então, eu vou acertar a velocidade. Como que eu configuro a velocidade? Eu preciso de um bloco lógico que me imponha uma constante, ou então, que gere um pulso para mim. Se eu for em generators, eu posso tanto colocar na onda quadrada, quanto na senode, posso criar uma função, ou então, eu posso colocar um pulso triangular, ou na constante. Vou colocar na constante, e vou colocar o valor, quando eu clicar duas vezes na constante, ele vai aparecer para mim. Constante 13, que é o nome, eu posso colocar assim, velocidade do motor. E aqui eu acerto o homem, a velocidade, por exemplo, 100 rotações por minuto. Quem conseguir conexão com o rototino, coloca aí e dá o play depois, o start. Faz exatamente esse programa. Conseguiu aí? Oi. Vamos lá. 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 E aí, robô? Vamos lá. 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 1metro pra frente. 1 metro pra frente. 2 metros pra direita. 3 metros pra esquerda. E assim por diante. 1 metro. e de movimento, a tarefa é que eu prepare o motor após uma revolução. Como que eu faço isso? Com que recursos que eu preciso? Bom, eu vou precisar de uma velocidade do meu motor, eu vou precisar de um bloco que me compare o valor, ou seja, não são 2048 pulsos por revolução, então eu faço uma comparação, o valor que eu quero, como? Maior igual e aqui uma constante, quando eu comparar, vocês lembram o que é esse cara aqui ou não? Coloca o mouse em cima desse ponto, ele vai colocar para vocês que é o freio, olha só, esse cara aqui é o brake, é o freio, então quando ele der 2048 revoluções, ele vai pausar, vamos fazer esse exemplo então, pessoal? Se vocês quiserem ir salvando esses arquivos, depois que eu passar toda essa teoria, a gente faz uma pausa aqui para a gente, para os outros computadores tentarem conectar também. Conseguiu aí? Conseguiu aí, Gabriel? O Gabriel tem uma pergunta bem interessante aqui. A gente vai ter um problema porque o robô está aberto, então se eu tivesse uma senha, provavelmente a gente não teria esse problema. Como que eu poderia pôr uma senha nele? Existe um software que ele insinua o Linux do robô, só que ele precisa ter um cabo conectado diretamente. Eu conecto pelo próprio LARES. Eu poderia fazer por Ethernet convencional, lembrando que ele tem o conector Ethernet. Então eu plugaria esse cabo, ou faria por wireless, e acessaria o Linux dentro dele. E pelo Linux, eu conseguiria substituir a senha dele e modificar. E acredito que aí a gente não teria tantos problemas como a gente está tendo agora. Então pessoal, se vocês quiserem copiar esse programa, e aí depois a gente tenta conectar, só para a gente dar continuidade aqui, sim? Se você tiver uma prioridade ali, da velocidade do freio, quando você apertar o freio, ele pausa, ele para. Mesmo que você esteja acionando uma, estiver trocando alguma coisa, acessando a velocidade. Por quê? Quem que vai ter, quem que vai comandar esse bloco, né? Quem tem prioridade na entrada? É justamente o freio. E não adianta que o robô está se movimentando. E aí eu posso jogar o sinal do bumper direto no brake. O que acontece? Quando eu tiver uma colisão, eu quero que pare. Me importa se o robô está mandando, se o software manda o robô andar. Eu quero que ele pare. E para isso eu utilizo o brake, por exemplo. Então o brake tem prioridade. Se alguma coisa estiver falando, olha, continua se movendo, eu acionar o freio, ele para. Ele vai parar. A gente pode até melhorar esse programa depois e colocar, fazer uma lógica ou, ou desse valor do comparador ou do bumper. O qual acionar, o qual colocar o 1, ele vai parar. Pessoal, por que é importante colocar um bloco maior e igual e não um bloco igual? Porque o robô está se movendo. E aí tem um ciclo de varredura, tem um tempo. Pode ser que o cliente, quando ele mandar informação para o software, o software processar e devolver, ele vai ter alterado o valor. E aí ele não vai conseguir gerar, não vai conseguir frear. Então a gente coloca maior ou igual, a gente freia. Então se eu pegar as saídas aqui, eu posso pegar a velocidade atual. Posso pegar a velocidade atual. Posso pegar a corrente atual ou posso pegar a corrente do motor. Eu quero colocar aqui. Vamos lá. 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 Amém. 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 Agora conectou? Ah, beleza pessoal, agora a gente tem dois no bolso. Olha aí, Gabriel Fizeram aí, pessoal, esse programa? Vamos ficar um tempo com o robô aqui Depois a gente passa para o pessoal atrás também Senão vai ficar só a equipe privilegiada Vamos lá Pessoal, o robô eu consigo configurar também com o menor Se eu quiser Aqui conectou legal, hein? Caiu a conexão agora Ah, você colocou três motores? Você colocou ou não? Vocês fizeram para fazer isso ou não? Ah, você colocou uma função que é variando um, dois Tá Ele que mudou aqui no soco Legal, pessoal Então Um problema resolvido aí, né? Os dois robôs estão comunicando agora Pessoal, eu vou passar para vocês agora Uma outra função E eu vou deixar uma tarefa para vocês aí Se a gente for de novo E rebotir no hardware Eu tenho um bloco Chamado Omni Drive Todo mundo viu esse bloco aí? Esse Omni Drive Ele faz o quê? Ele já faz o controle Omni Direcional Eu não preciso levantar o modelo cinemático dele Para poder fazer o controle Então usando esse bloco Eu consigo fazer justamente isso Se eu olhar Ele tem aqui 7VX Embaixo 7VY E embaixo Ômega Não é Z, pessoal O robô, ele não anda na vertical É Não anda nesse eixo Z Tá É a velocidade angular do robô Ele pode até andar no Z Mas vai ser um tombo grande aí para ele Não vai aguentar Então essas são as rodas Se a gente olhar aqui Tem uma roda aqui Outra roda E a outra Elas são depasadas em 120 graus Então se a gente pensar no robô Se eu quiser, por exemplo Que ele ande nessa direção X, por exemplo Eu preciso que esse motor esteja ativo Aquele motor esteja ativo com a mesma velocidade E esse cara com zero Porque esse cara vai ser puxado Se a gente somar o vetor dele Com outro vetor Eu vou ter um vetor de uma direção Na direção X E se eu quiser na direção Y? E aí, pessoal? Se eu quiser na direção Y Esse cara eu sei que vai ter que estar ligado Agora, esse motor E aquele outro motor Eles vão ter que estar ligado Com uma certa velocidade Para que somando ela Eles some com esse vetor também Então vamos pensar Se esse motor tiver com a velocidade Nesse sentido Esse cara tiver com a velocidade Nesse sentido E o outro tiver naquele sentido Concorda que um vetor desse Mais um vetor desse Vai estar um vetor nessa orientação? Ou não? E aí, pessoal? Ninguém lembra da aula de física, pessoal? Sona vetorial? Professor Bilton E aí, professor? Então, somando esse vetor Com o outro vetor Lembra da ponta no rabo? Lembra da regra do vetor? Ponta no rabo E o vetor resistente É rabo no rabo Ponta na ponta? Então, um vetor com uma ponta Para cá Rabo do outro Ponta para cá Vamos dar um vetor nesse sentido? Um vetor nesse sentido Com o outro nesse sentido O que me dá? Um movimento No eixo Y Então, se a gente colocar O motor 1 Positivo O motor 2 Positivo E o 3 Positivo Significa que o meu robô Vai se movimentar No sentido anti-horário Porque todo mundo Vai querer movimentar Esse cara Nesse lado Nesse Ele vai ficar fazendo Movimento circular Se eu colocar Positivo no motor 1 Positivo no motor 2 E negativo Deixar desligado No motor 3 O que vai acontecer? Eu tenho um movimento Em sentido horário Só que eu vou começar A fazer um raio E para o meu robô Ele vai começar A se deslocar Com um raio Da mesma forma Se eu colocar Com um movimento negativo Ele vai fazer Com um raio maior Por quê? No outro caso O robô vai estar Contribuindo Para fazer um raio pequeno Nesse outro Ele está ajudando Então ele vai somar O raio Vamos fazer esses testes Pessoal Só para a gente ver O que acontece Com o robô Colocando o valor Positivo Positivo E negativo Negativo Positivo Negativo Só para a gente Ter uma ideia Poder dizer Aquele do X No Y Vamos ter um motor No chão E vamos andar De movimentar Mas a primeira Situação Positivo 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 Tem os três motores Com velocidades Iguais Se as velocidades Ferem diferentes É óbvio Que ele vai fazer Um raio Positivo 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 Pessoal Se vocês quiserem Eu vou pedir para o Gabriel Ele configurou os computadores Aqui Eu vou pedir para ele auxiliar Para ele auxiliar vocês A deixar configurado Para o robô Assim o grupo Que fizer o experimento Funcionou O outro grupo Vem e aciona Você ajuda eles Ali Gabriel Então pessoal Vamos simular Para a primeira condição Ali Tem uma velocidade De 100 Ou de 200 RPM Oi 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 Obrigado. Esse robô vocês estão controlando, faz a segunda condição, positivo, positivo, motor desligado. Então, ele está se movimentando e fazendo um pequeno raio, né? Se a gente mudar e fizer outra condição, a gente vê que ele faz um raio maior. E aí, pessoal, funcionou legal aí? Gabriel, ajuda eles a conectar e deixe eles descarregarem para controlar o robô, fazendo um favor. Pessoal, alguém tem uma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aí ou não? É, esse programa, o Robotino View, ele é desenvolvido somente para a plataforma do Robotino. Se eu quiser utilizar, porque a função dele, a biblioteca que tem nesse software, ela é voltada para como está endereçado cada um dos dispositivos no robô. Então, o motor está conectado na porta tal, então, cada motor tem um endereço. Isso fica mais claro, quando a gente migra, tem uma linguagem como um C++, no qual a gente tem a classe, e a gente tem que definir o motor como objeto. Então, a gente tem três motores, a gente tem três objetos de tipo motor. Só que eu preciso endereçar, pelo software C++. No ano passado, a gente falou justamente disso. Como configurar o robô, utilizando o C++. O que ele tem? Ele tem um microprocessador, ele tem um processador mesmo, CT. Olha, eu não lembro qual é o processador que tem. Não, não é o ARM. Eu acho que ele é da Intel. É, mas se você olhar ele aqui, ele é uma placa-mãe mesmo. Só que a HD dele é a memória flash. Isso, isso, o R-Limits. Isso, exato. Isso, exato. Isso, exato. Você consegue jogar esses valores direto nele. Por exemplo, a pergunta dele é, eu quero ter uma precisão virar 30 graus, por exemplo. É isso que você falou, né? Você joga para ele quanto que você quer que vire. Só que você tem que lembrar que você consegue setar a velocidade e você consegue setar a posição. Você tem que transformar o pulso em ângulo. Ou seja, 2048 pulsos equivale a 360 graus. Então, se eu quiser girar 90 graus, eu tenho que fazer um corte de 2048. Que seria 512. Oi? Você trouxe a relação, é direto. Aquele valor que eu coloquei 2048, ele já leva em conta a redução, que é de 45 para 25. Quem aciona, por exemplo, o evento? Sim. Como que você verifica isso? O aumento da velocidade e, por exemplo, se você está em uma subida ou em uma descida, você vai ter uma alteração na corrente do motor. Então, pelo valor da corrente, você consegue monitorar, por exemplo, se o robô, se a roda está girando em falso, ou seja, o robô está batinando, se você está em uma descida ou se você está em uma subida. Então, se você monitorar o valor da corrente, você consegue fazer o controle. Agora, fazer uma máquina de estados no robô, implica que você vai ter que ter algum sensor que vai te falar assim, olha, vai para o próximo estado. Sim. Como você faria isso? Lembra que a gente acabou de fazer um programa que eu quero que ele dê uma volta e pare, não foi? Em vez de eu mandar parar, o que eu faço? Eu mando, aliás, eu mando ele parar aquele motor, mas eu mando ele separar, por exemplo, o outro estado habilitar, porque ele joga o nível lógico 1. Aí eu ponho 1 e passo 2, por exemplo, eu quero que faça isso. Passo 3 e para o evento, faça para o acima. Por exemplo, você pode dançar break. A gente pode, perfeitamente, falar para o robô, escrever robótica, campus parte. Como isso? Eu falo para ele deslocar tanto no eixo X, depois tanto no eixo Y, depois mais tanto no eixo X, e aí o fórmula C. E depois o A, a mesma coisa. A gente vai fazer esse teste, de falar para ele andar 1 metro e parar. Aí eu vou falar para vocês, vamos falar para ele fazer 1 metro e parar, depois ir para a direita. E aí eu vou deixar vocês acharem a solução. Legal? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Agora, essas funções, por exemplo, falar para o robô fazer determinadas ações de acordo com o tempo, ou com os setpoints, é mais fácil você fazer uma linguagem de programação. Que você põe num loop e fale, olha, faça isso enquanto tal coisa. A hora que ele terminar, você vai para o outro loop. Faça isso agora, depois faça isso. Exatamente. Como eu disse, com essa linguagem Vio, ela é bem importante para a gente reconhecer o fórmula, para a gente saber o que a gente está trabalhando. Mas conforme o meu aumento, o meu nível de botagens, o recurso que eu quero trabalhar, eu preciso mudar para a linguagem de programação. Exato. Você vai abaixando o nível. Então, vai entrar um C, um C++, para você programar. O assembly já é difícil. Porque você não vai conseguir endereçar o dispositivo diretamente. Você vai ter que levantar o modelo e ver qual é o dispositivo para fazer. Agora, uma coisa sobre linguagem C++, que tem gente que acha difícil trabalhar com ela. Mas ela é extremamente fácil, porque existe a biblioteca com todas as funções de motor, inclusive do ânimo direcional. Então, é só você jogar os valores da função. O que você tem que se preocupar quando você vai para a linguagem C++? Não se preocupar em falar com o hardware. O objetivo de você migrar para uma outra linguagem é você se preocupar com a programação. Então, vai implementar o algoritmo de redes neurais. Você tem que se preocupar com a rede neurais. E não porque você vai falar, vou endereçar o motor. Isso não é mais interessante para você. A sua preocupação é outra. Olha, quase um break ali. Já está quase nascendo um break. Vocês conseguiram conectar aí ou não? Conseguiu? Eu também que você gostaria. Eu também que vocês senioram. Vamos lá. 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 E aí pessoal, todo mundo mexeu já, mandou avançar, parar. Vou dar um desafio para vocês. Se vocês forem em hardware, ele tem uma função chamada bumper, todo mundo viu aí? É esse cara aqui, que é o para-choque dele. Eu quero que vocês façam uma lógica ou agora, que ele pare o movimento ou quando completar uma determinada quantidade de revoluções ou quando o para-choque parar, por ativado. Vou ativado, desculpa. Pronto, conseguiu implementar, conseguiu implementar o banho, tem que ficar esperto aí. E aí 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 Pessoal, quem não conseguiu conectar ainda com o robotino? O Gabriel, o perito aí na conexão com o robotino, ele vai dar um auxílio para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O parafócio, o parafócio, o parafócio, o parafócio. O parafócio, o parafócio. O parafócio. O parafócio, o parafócio. O parafócio, o parafócio. O parafócio, o parafócio. E aí ele te dá qual que é a distância, ele dá um valor para você. Você vai ter que comparar esse valor com o que você deseja. O parafócio. O que tem é uma divisão nova. Amém. 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 Pessoal, vamos fazer agora, vamos trabalhar com a roda unidirecional. Eu estou passando as informações, aí vocês vão usando a criatividade de vocês, façam o que vocês quiserem. Qual que é esse bloco que tem de função? Eu consigo colocar a velocidade no X no Y ou a velocidade angular. Então, o que eu faço? Eu coloco as constantes nesse bloco, eu certo os valores aqui que eu quero na direção X ou na direção Y ou em ômega. E a minha saída, eu vou ligar diretamente no motor. O que ele vai fazer? Ele vai pegar qual que é a velocidade que você colocou aqui e vai transformar na velocidade angular de cada motor para que ele tenha essa direção que você configurou, o VX ou o VY. Então, se eu quiser que ele ande na diagonal, por exemplo, em 45 graus, eu tenho que colocar a velocidade de X e a velocidade de Y iguais. E aí, você não tem que se preocupar que velocidade você coloca em cada motor. O próprio bloco já vai, ele tem a função e vai te dar o valor para cada motor. E aí, a saída do motor 1 é esse carro do 2 e do 3. Então, eu vou fazer um programinha de exemplo aí. Vou fazer ele andar na direção X. Vou colocar aqui que eu quero que ele tenha uma velocidade, por exemplo, de 100 milímetros por segundo, na direção X. E aí, eu coloco no motor 1, 2 e 3 conectado. Exatamente esse problema. Vamos ver o que ele faz. E aí, eu coloco no motor 1, 2 e 3 conectado. E aí, o resultado, a entrada do, a saída do motor 1 é certo. É o para-choque. A saída do motor, da posição, que é o valor 2.000 e pouco, que é 1.0. Então, se eu fizer 2.000 e por maior ou igual a 1, concorda que sempre vai ser maior ou igual a 1? Então, qual que é o resultado de uma porta lógica? É o valor 1, ou 0, certo? Se for uma lógica ou, se for 0 nas duas entradas, a porta ainda é 0. 0 ou 0 é 0. 0 ou 1 é 1. 1 ou 0 é 1. 1 e 1 é 1. Então, se eu comparar dois valores que for maior ou igual, ele vai me dar como saída do nível lógico 1. Falando, ó, a condução foi satisfeita. Aí, se eu colocar esse daí, maior ou igual a 1, né? Se o banco escolher, vai dar o resultado de uma dada ou 0. Bom, eu vou ser primeiro. Tem papel? Aqui, ó. Aquele que é 1, né? Aqui é 1, né? E agora eu vou fazer o valor do banco. Densa comigo, qual o valor que o banco aqui dá? Deve. É, quando ele está pressionando. É. Aí eu estou fazendo o valor do 1, estou fazendo o maior ou igual a 2.048, ou maior ou igual... Ah, ok, aí ele vai ligar o stock no... É, é isso que você vai fazer, né? É na condição de poder ele parar Porque no momento que ele parar O âmbito estiver pressionado, ele vai parar Mas é isso que você está muito estudante, né? Você vai fazer uma coisa que você vai fazer Mas, quer dizer, tem que não bater nada no momento que você vai parar É, 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 é É, é Vamos jogar esse cara Eu acho que a gente tem que tempo Isso é melhor though Comece! Eu faço sua força Eu faço sua força Você vai fazer o mesmo this Eu acho que ele vai fazer Tem Eles estão A gente não pode vir a estrada dos outros, qualquer, que é esse país deles, que é o para-choque. Então, o pessoal, o que eu estou fazendo aqui, ele vai reparar que o para-choque é controlado, ou seja, eu não acionei o para-choque, ele ia para 2,49, 2,50, só tem 1,50. O E não, o E não, o E não, porque o E é igual, o Rós é igual, Certo, 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 Certo. O E não é maior, o E é certo. O maior é igual. O E. A porta 1. A porta 1. A porta 1. E aí colocou o portão, a porta 1. E aí pessoal, conseguiram implementar a função direcional? Agora não conecta? Quem está conseguindo conectar aí com o robô? Perdeu também? Perdeu. Conseguiu aí, Gabriel? E aí? Queridos? Foi? Eu... Eu... Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Pessoal, uma pergunta aqui que é bem útil. Então, o que faz o bloco Omni Drive? Na verdade, ele converte, ele faz toda a conversão vetorial dos motores. Então, você falando para ele qual a velocidade que você quer na direção X, ele vai rearranjar a velocidade de cada um dos motores para que seja desempenhado aquela velocidade na direção X. E aí 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 Então, eu preciso pegar a minha saída do motor ou do ônibus direcional, a posição que o arco me dá, e fazer uma comparação. Esse daqui é um exemplo, pessoal, de você mover o robô por um determinado tempo e parar. Esse bloco Exit faz com que você pare a execução do programa. É como se você falasse o programa, olha, para de executar. Então, eu ponho um clock, esse clock ele é ativado quando eu inicializo o robô, o programa, e eu coloquei uma duração em milissegundos. Então, dado esse tempo e dado esse outro, quando for igual eu mando sair do programa. Eu vou pedir para vocês modificarem esse exemplo para que ele ande uma distância X, em qualquer uma das direções. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.